Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu tinha muita coisa pra resolver e acabou que eu não consegui começar o vídeo. Eu tinha que sair de casa rapidão pra resolver todas as paradas e ter o tempo certo da gente conseguir resolver e voltar pra casa. Hoje o dia foi corrido de verdade. Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje, mano, eu queria falar pra vocês que tem notícia boa, mas também tem notícia ruim. Vamos começar então com a boa, porque a ruim é aquela que você não gosta de ouvir. Então vamos começar direto com a boa. Primeiro, e boa, é que eu vendi a minha Mercedes. Finalmente eu levei a Mercedes pro dono novo. Batei uma dor no coração, é verdade. Gente, cheguei aqui na oficina, vou entregar também a Mercedes branca. Vai ficar com o Jean. Comprou, é dele agora. Ainda não, né? Tem que ir lá no cartório aqui do lado. E aí já era. Mas vai dar saudade, molecada, porque é igual eu falei pra vocês já. Essa Mercedes foi o carro que eu mais usei. Ela levava a gente pra qualquer lugar. A gente ia caô. Ela nunca deixou a gente na mão. Aí agora tá aqui, hora de devolver. Cuida bem dela, cara. Opa, pode deixar. Ficou ansioso, hein, mano? Ficou ansioso? Ah, você sabe, né? Tava te ligando um monte, né? Eu era assim também, né? Eu parei de ser assim porque não compensa. Você sofre com antecedência. E ó, mano, a gente até conversou isso aí. Eu tinha conversado com o Jean antes de ir pra São Paulo pra vender pra ele. E aí não deu, né? Porque eu tive que ir pra São Paulo com ela. Eu não ia estar aqui pra alterar os documentos nem nada. Mas ó, tá a zero, tá novinha. E já vai pro Jean hoje. Infelizmente, dá dó em Jean. Dá um pouquinho de dó, sabia? Dá, eu sei, mano. Por mais que, tipo, eu queira vender, eu precise pra fazer a paradinha lá com o frete-C. Sim. Mesmo assim dá dó. Você gostava de BMW, você falou desse jeito, né? Sim. Você gosta de BMW e da Mercedes. Isso. Depois que você pegou a Mercedes, é difícil você voltar pra BMW. Porque não tem como. Mercedes é Mercedes. Sim. Você falou que ela tem mais econômica, né? Ela é bem mais, bem mais que a BMW. Fica a outra ali. Então, nem se fala. Melhor ainda. Principalmente quando você faz estágio 2. É? Na BMW. Meu Deus do céu. Bebe. Bebe creme, bebe de canudinho. Mas fica tranquilo, você vai mudar de time agora. Você vai ser time beca, certeza. Tá feito. Já vendi a Mercedes. Não é mais minha. Já assinei os papéis. Já transferi. Acabou. Mercedes branca. Vai deixar saudade. Porque foi, com certeza, um dos carros que eu mais andei. Só que tava na hora da gente devolver. Tava na hora da gente partir pra uma coisa melhor. Uma coisa mais interessante. E tá chegando. Tá chegando o momento. Então, uma notícia boa, como eu tava falando pra vocês, é essa. Eu tô agora só com dois carros. A meca preta e a BMW. Porém, a BMW tá dando alguns probleminhas. Então, ela vai voltar pro mecânico. Em breve. Eu acho que eu vou acabar ficando sem carro. Porque a meca preta daqui a pouco eu vou vender também. Guilherme, agora você vai ser meu Uber também, cara. É? Vai, tô ficando sem carro. Daqui a pouco não tem mais nenhum. Só não chama no Uber, filho. Sábado eu fui na casa de um amigo meu, que a gente fez hambúrguer, tá ligado? Fez um monte de hambúrguer e tal. Nem me chamou, hein? Aí eu esqueci minha balancinha, mano. Que eu levei a balança pra pesar, pra sair tudo do mesmo tamanho. Aí ontem eu liguei pro Uber. Deu mó trampo, véi. Pra achar um Uber pra ele levar. Tipo, eu falei, não vou lá buscar, né, mano. É aqui perto do Jardim do Sol. Aí liguei pro Uber, tipo, mandei minha coisa aí lá com o Uber lá, consegui um carro. O cara me vem e me manda mensagem. Tô aqui na frente do Pula Futrinha, que o meu carro quebrou. Tive que ir buscar do mesmo jeito. Aí eu falei, ó, vou falar pro cara, né, porque eu tive que pagar a corrida integral, tipo, inteira. Aí, véi, falei, vou falar pra ele, né, porque, tipo, ele não entregou lá onde que era pra entregar. Cheguei ali, fiquei com a dó do cara, mano. O carro tudo capô aberto, ele esperando o guiche. Qual é que eu dei mais dinheiro pra ele ainda? Eu falei, mano, fica aí, fica de boa. Vai dar um trampo, hein, véi. Puta merda. Resumo de tudo, o Guilherme não me chamou pra comer hambúrguer. Não, né, esse aí eu resumo de tudo, não é esse aí. Comer hambúrguer todo dia, Edu. Eu nem tava aqui, né? Falar pro seu burgão ficou da hora, hein. Eu não tava aqui, tava aqui? Eu acho que não. Ah, não, sabe que você não tava. É verdade. Fiz um burgão de costela, nossa. Que é um monstro. E é por isso que eu falei pra vocês que eu tenho uma notícia ruim. Não faz sentido, né? Eu tenho dois carros, mas eu tô falando que eu vou ficar de a pé. E sim, parece ser estranho eu falar, assim, que eu vou ficar de a pé, mas é porque eu tô quase vendendo também a Mercedes Preta. E a BMW vai ter que voltar pro mecânico urgente. O bagulho tá muito feio e eu tive que subir o carro no elevador pra mostrar pra vocês e também gravar um vidinho caso a gente precise entrar num processo judicial aí porque o negócio tá horrível. Simplesmente quando eu comprei a BMW ela já tava com probleminha no motor, vocês sabem disso, e ela ficou mais ou menos uns dois meses no mecânico. Esse mecânico eu não paguei absolutamente nada porque o carro ele tá na garantia. Quem paga é a loja. É a loja que a gente comprou que meio que paga esses reparos porque se der algum problema nesse processo de compra é como se fosse uma garantia. Então eu não paguei absolutamente nada. Mas o carro ficou lá parado por dois meses. Vocês viram reclamando, vocês viram chorando, vocês viram desesperado porque o carro não saía da oficina. E aí que tá. Na minha cabeça ficou dois meses o carro lá. Era o tempo suficiente do mecânico arrumar as paradas. Mas eu literalmente não sei o que aconteceu no meio do caminho que o bagulho não tava normal. E isso aconteceu de uma forma meio estranha. Lembra que eu levei a minha BMW lá na conceicionária pra trocar os freios, trocar o disco? Até filmei pra vocês. Foi nesse momento que o mecânico da conceicionária mandou uma foto pra gente falando Olha, alguma coisa aconteceu aqui na turbina de vocês. E tava muito feio, gente. A turbina do carro tava com um forca gato. Tipo assim, foi gambiarra total mesmo. Eu não entendi nada, então por isso eu levei a BMW de novo em outro mecânico pra gente subir no elevador e ver o que tava acontecendo. Eu tô realmente decepcionado. Ai, molecada. Tá aqui em cima. Paulinho já meio que viu um pouquinho das coisas. O bagulho tá cagado, hein? Tá cagado? Cagado é pouco. Ó, já começa por aqui, ó. Pra você ter noção, a gente subiu aqui o carro e isso aqui tá cheio de óleo. Essa mancha aqui, Edu... É tudo óleo? É que o óleo tava pingando aqui. Não tá vazando. Então, tipo assim, já deu pra ver que o negócio tá feio. Tá. Fora essa cadeira. Não, não. Aqui é o pior de todos. Aqui é o... Não sei nem se eu consegui filmar. Ali, ali, ali. Aqui, ó. Pera lá. Não sei se tá dando pra ver, molecada. Mas os caras colocaram enforca-gato com cola no bagulho da turbina, velho. Eu vou filmar com o celular aqui. Vai ficar, acho que melhorzinho pra ver, né? Vai, porque dá pra dar zoom. Dá. Ó lá, molecada. Colocaram os enforca-gato na turbina com um monte de cola. Tem lugar vazando pra tudo quanto é lado. O bagulho tá feio. Não ficou legal. Deixa eu tentar filmar aqui, ó. Nossa, olha ali. Em cima. Caramba. Não, tem um rio. Isso daqui, ó. Depois vai dar dor de cabeça. Com certeza. Porque ali é tudo óleo vazando. Aí tem outra parte aqui pro outro lado. Dá pra ver, ó. Os vermelhos já do outro lado de tiro. Aí aqui tá vazando também, ó. Dá pra ver as tocinhas do nada. Aqui, ó. Aí também. Aí se você for olhar pro outro canto, vocês vão ver que tem cola pra tudo quanto é canto. Olha lá, ó. Cola pra tudo quanto é lado. O negócio tá feio, mano. Tá dói, hein? Deixa ela lá em casa, né? Fechou. Normalmente é 50 ao frete, tá? É mesmo? Uhum. Ah, você tá me devendo vários já? Ah, pronto. A gente se viu lá, então. Libera lá, por favor, né? Tá bom. Vocês viram, né? Eu achando que era só um enforca-gato, mas a gente chegou lá no mecânico e o mecânico passou um monte de informação pra gente que eu não tinha ideia. Tinha vazamento de óleo acontecendo. Tinha cola juntamente com o enforca-gato. Tinha cola em outras partes do motor que foram colados. Então eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se reutilizaram as peças e passaram cola lá pra dar uma improvisada. Eu não sei. Eu não entendo. De fato, eu não entendo. Mas eu fiquei preocupado. Principalmente pelo fato de ter um enforca-gato no negócio. Então... Voltamos a estaca zero. O motor tá funcionando. O motor tá bom. Tá zero. Porém, teve esse probleminha aí da BMW e a gente vai ter que passar pra outro mecânico ou levar na loja de novo pra ver o que vai acontecer. Eu simplesmente tô de cara que o bagulho tá com enforca-gato. É um plástico, gente. Você compra no mercado na multi-coisas ali e coloca em volta e prende. É tipo gambiarra mesmo. Fizeram uma gambiarra no meu carro. Eu não sei se foi com os mecânicos agora. Eu não sei se já tava assim. Antes eu não entendo, como eu falei pra vocês. Mas eu tô realmente decepcionado que o bagulho tá feio. De verdade. Foi uma gambiarra. Então, é isso. Problemas. Mas, gente, não vou desistir do projetinho. Eu sei que tem esses problemas. Só tá dando além do imaginável. Isso porque a BMW é um carro importado, é um carro caro. E pra você manter um carro desse, você gasta dinheiro também. Então, provavelmente, o antigo dono tava tentando economizar em algumas coisas e acabava fazendo as coisas pela metade. E eu falo isso até por causa do ar-condicionado. Tava fazendo um barulho no ar-condicionado. Eu levei ali pro Jean da One Day também ver o ar-condicionado e dar uma limpada e dar uma trocada no filtro. Mano, tava despedaçando o filtro. Verdade. Cheguei aqui na oficina pra ver como ficou o ar-condicionado. A BMW tava fazendo um barulho quando eu colocava o ar-condicionado no máximo. Então, eu vim aqui pra One Day, pedi pro Jean dar uma geral nele e ver como tava o ar-condicionado do outro antigo. Tava muito feio? Um pouquinho, hein? Nossa, tava de outra cor já. Era pra ser branco? Esse daqui era pra ser amarelinho, assim, ó. Mas esse aqui ainda tá bom. Você vai ver o outro. Nossa, tava destruído. Esse aqui era pra ser branquinho. Olha lá. Esse era pra ser branco? É. Da cor do carro. Que loucura. Por isso que tava fazendo barulho? O barulho, a hélice, ela tava dando umas enroscadinhas, a gente arrumou. Ele tem um barulho por si só mesmo, mas é menos. O negócio é quando colocava no máximo. Ah, esse barulhinho é dela, então. Mas tá bem menos que antes. A hélice tava enroscando. Tá bem menos que antes mesmo. O Lucas tava achando que era só o enforca gato, que foi o que a mulher mandou pra você, né? Isso. Só que agora, eu fui lá ver, pessoalmente, e era bem pior do que o enforca gato, Lucas. Sem ideia de carro, já viram. Agora eu quero mostrar a cara do Lucas. Primeiro, o assoalho. É óleo? Óleo. Aí tava pingando ali, ó. Ali, pá. Mas se você olhar aqui no motor, tá tudo com cola. Tá vazando o óleo do carro. Tá vazando o óleo, mas ó, o motor tá com cola. Ali o enforca gato, que você viu, também tá com cola. Ele colou? Ele colou e colocou o enforca gato. Caramba, velho. E aí do outro lado aqui também tá vazando produto, não é óleo, é produto. Aí se você reparar nas beiradas, tudo cola também. E também tá vazando pra caramba, velho. Caramba, velho. Tá vazando em um monte de lugar. Tá tudo zoado. Tá tudo regaçado. Tá tudo estragado. E por final, é isso mesmo. Não tem o que fazer. Eu vou conversar com o cara da loja ainda pra ver se a gente leva no mecânico pra arrumar ou já vou no mecânico novo e eu tiro do meu bolso mesmo pra arrumar essas paradas. Eu ainda não me decidi porque eu já comprei o body kit da BMW. Tá chegando. Vai ficar bonito demais. Comprei algumas outras coisinhas que eu não posso falar pra vocês aqui porque eu quero que vocês de surpresa quando chegar lá e a gente está lá na BMW pra vocês verem. Mas vai ficar muito zica. A BMW vai ficar bonita demais. Só que o motor não tá colaborando, né? Tá dando esses probleminhas aí que a gente vai ter que correr atrás de arrumar. Eu achei sacanagem. Foi meio porco. Eu não sei quem fez aquilo. Eu não faço ideia. Mas foi porco mesmo, gente. Colocar em porca gato no bagulho. Uma turbina. É perigoso até. Um negócio estourar assim enquanto você tá andando. Porque aquilo lá dá pressão, velho. É onde que manda força pro carro. E agora, Paulinho? O que eu faço? Eu acho que você vai... No final dessa história você vai acabar tirando do teu próprio bolso. Eu tô com medo de deixar na mão de outras pessoas que eu não conheço. Eu quero, sabe, certeza agora. Nem que eu leve na concessionária e fale, arruma. É, só que na concessionária é caro, né? Bem caro. O orçamento dele deu quanto? Deu muito dinheiro. Deu não? Ah, não. Não dá pra saber porque o orçamento da concessionária eles colocaram suspensão que também tá ruim que é paralela, não é da BMW. Colocaram também algumas outras coisinhas que tão vazando. Então, tipo assim, dá pra deixar zero. Mas vai sair uma nota. É uma situação meio complicada. É. Muito chato. Eu vou acabar quase comprando outra BMW daqui a pouco. Ah, não acredito. Não é preciso que você vai fazer isso. Não, não. Com a grana que eu tô gastando pra arrumar. Ah, tá. Tô brincando. Chega disso, não. Não, eu também acho que não. Até porque a tua linha, mano, ela tá bonita, tá ligado? Só que o problema tá sendo esse problema de motor. Mas se você tirar do teu bolso aí uma grana, acho que vai dar pra ficar zero de novo. O problema é tirar a grana. É, o problema é desembolsar. Bom, gente, não adianta chorar pelo leite derramado. Como eu falei pra vocês, problemas vão acontecer. Infelizmente, eu dei azar, de verdade mesmo. Eu comprei uma BMW que tava acima do nível. Ela tava muito, muito bagaçada por causa do antigo dono. Pode ter certeza absoluta disso, porque o cara não cuidou direitinho do jeito que tem que cuidar. Mas eu já tava ciente que ia acontecer algumas coisas assim, porque é um carro antigo. Como eu falo pra vocês, é um carro que vai dar problema. É um carro muito, muito antigo. Não era pra dar tanto assim. Não era pra ser um problema de motor. Mas como é uma parada que eu não gastei dinheiro, eu ainda tô suave. Pensei em devolver o carro? Pensei sim, mas não por causa disso. Foi por causa da demora do mecânico. Agora, problema, eu já sabia que ia dar. Tem gente falando assim, nossa, Edu, bagulho, tipo, vai dar problema demais. Uma bomba esse negócio aí, Bob. Não é assim. O carro dá problema mesmo. Filma. Aconteceu outra coisa ali, filma. Porque daí a gente vai deixar registrado até o carro ficar zero. Porque isso, depois, lá no final, vai mostrar pra gente o tanto que a gente sofreu. E aí a gente vai dar valor. E vamos ver se é um monte de ideia e começa a gostar de bebida. Porque por enquanto ali é só dor de cabeça. Eu ainda sou do time da Mercedes. A Mercedes que foi hoje, assim, ó, doeu o peito. Quem vai sentir saudade é isso aqui, ó, que sempre andava nela. Cara, se eu tinha saído, eu fiquei conversando com o cara que comprou ela, eu fiquei, esse carro vai dar saudade. Eu fui contando tudo o histórico, 50.000 km com o carro, eu? Só você, né? Aham. As viagens que a gente fez. Sim, e o carro, cara, até hoje não deu um problema no carro. Pra onde que a gente foi? São Paulo. São Paulo, Fargo do Iguaçu, Santa Catarina. Essa é a rota que a gente sempre fazia, né? Várias vezes ainda, né? É, muitas vezes. Não foi só uma vez que a gente fez. Pra rodar 50.000 km em um ano, você ficou um ano com esse carro? Ou mais de um ano? Acho que ficou um pouquinho mais. É, ficou um pouquinho mais de um ano. Um ano e meio você ficou com esse carro. É chão, filho? 50.000 km em um ano e meio é chão. Orçamento também, pra resolver tudo que tá zoado lá. Além das coisas que eu mostrei pra vocês em vídeo, também tem cabo que foi colocado errado. Então o cara vai dar uma geral em tudo. E a gente já pegou o orçamento ali na mão do Paulo. Totalizando, então... 4.755. Pra deixar zero. Zero bala. Trocando tudo. Amortecedor, trocando tudo. É verdade, tem um amortecedor que tá zoado também. Esqueci de comentar com a galera. Mas os dois amortecedores são paralelos, tão zoados já. Tá precisando trocar. Era hora de colocar o rebaixado aí. Será? Tô zoando, tô zoando. Cara, não sei, ué. Vai que... 4 e quanto? 455. Então, é isso que eu tô pensando. Eu tenho duas opções. Levar pra loja, porque tá na garantia ainda. Então os caras que fizeram, eu acho que eles tinham que arrumar essa parada aí. Ou eu faço por conta nesse novo mecânico e deixo o carro já pronto. Eu tô pensando, sinceramente, em pagar esses 4 contos, arrumar tudo que tem que arrumar e já deixa zero. O que você acha, Lucas? Eu acho caro ainda. 4.100 no seu bolso numa situação que não é sua, sabe? Não é problema seu esse. Mas e correr o risco de levar de novo e acontecer de novo? Aí que tá. Os caras vão querer levar lá pra cobrir a garantia. e os caras vão fazer tudo de qualquer jeito também. Aí que tá o negócio. Tô querendo pagar pra matar o 5. É, você vai pagar pra não se incomodar mais. E eu tenho notícias. Qual? Parece que o body kit tá chegando semana que vem. Então eu queria já o carro pronto, sabe? Acabar com esses problemas. Eu já vou sonhar então com esse carro pronto. Nossa senhora. Eita, entendeu? Entendi. Eu queria já deixar no jeito. O que você acha, Guilherme? Eu acho, Dudu. Eu acho que você tem que fazer... Se você quiser uma coisa rápida, você já paga pro cara lá e já termina. Já tira essa dor de cabeça. Mas aí é a questão, tipo, você pode perder esse dinheiro, né? Tipo, perder o dinheiro não. Perder a garantia que você tinha lá de graça por uma coisa mais rápida, digamos assim. Mas garantia tinha ou não tinha, né? É, então. Por isso que eu tô falando. Agora, mas o Doutor tem, Edu. Amortecedor é da garagem responsável? Não, não. A responsabilidade? Amortecedor... Tá, mas se a gente botar, dá 2 mil só de amortecedor, basicamente. É, tem esse também, tá, Luquinha? Nem tudo é do problema lá. Ah, tá. Tem o amortecedor junto. Tá ligado? É. O amortecedor eu vou trocar. Então, digamos que pra não levar pra garantia de novo, eu vou pagar 2 mil reais. É. Pra deixar o carro zero bala. O valor ainda tá bom, ainda. Pelo carro que é. Tá bem bom. Só 2 mil, tá tranquilo. É, esse aqui ia ficar mais caro. Não, é que... Você viu o primeiro orçamento da concessionária aquela vez, né? Sim. É, lá deu uma paulada, velho. Nossa. Na concessionária deu 19 mil, tudo isso que a gente tá fazendo agora. Olha só. É, eu acho que vale a pena, então. Acho que eu vou levar o carro, então, hein? Não, pensa. O valor do carro mais 19 mil, cara, você serve pra 2020 já, praticamente. E ele falou pra mim que ele tem tudo a pronta entrega. A única coisa que ele não vai ter é uma tal de mangueira de bomba d'água. Alguma coisa assim que vai precisar ser trocada. Ah, é aquela mangueira que tá estufada. É, está estufada, eu acho. Ah, mas chega rapidinho também. É, ele falou que em três dias chega. Então, aí vai depender de você. Então, e aí, molecada? Como você falou ali que daqui umas semanas os body kits vão chegar, faz logo que daí dá pra nós brincar gente de four speed ficar. Não, vai ficar louco o body kit. A última coisa que eu sei que eu vou fazer é relar nesse carro. E não dá tranquilo. É que não é pra confiar muito em você, né, Paulo? Ah, que isso. Quantas vezes já não te trouxe de São Paulo? Não, mas comigo. Você sabia que quando eu prestava o carro pro Paulo, ele tirava o AirTag? Pra eu não saber onde ele tava indo? Safado. Que cara mentiroso, véi! Por que você tá rindo, então? Porque eu nunca fiz isso! Fez sim. Ô, Edu, sabe o que você faz? Deixa um na chave pra achar a chave e deixa escondido dentro do carro. Deixa o motor. Não, eu não presto mais. É isso que eu faço. É. Tudo gera conteúdo, hein, né? Não sabe pra onde eu vou. Meu querido, eu tenho informante pro Londrina todo. Se eu quiser saber onde você tá, eu faço assim, ó. Eu digo o mesmo, tá, meu amigo? Ah, dica é nada. Eu digo o mesmo. Então eu vou estar em casa sempre. Será? Absoluta certeza. Tá mentiroso, hein, véi? Mas pra você ter tirado alguma coisa de errado, você tá fazendo. Tava, tava. Por isso que eu tenho medo. É isso que eu não confio. E pior que eu não fui, mano. Pior que eu ia, mas não fui. Eu juro. E aí eu buscava uma menina, mas acabou que eu nem fui dormir. Não, mas alguma coisa errada você fez. Não fiz. Isso que eu ia falar. Ah, por que seria errado? Ela era casada? Não, tá louco? Tá louco? Não é? Então não é errado. Não, eu entendi. O medo dele era eu chegar lá gravando. Aí, aí... Exato. Aí ia zedar o pé no frango. É, claro que ia. Porque é a ideia dos outros, né? Que ideia. Escutou, né? Escutou, né? Escutou, né, Du? Melhor do que o N. Não é isso, não. Nada a ver com isso. Jogando com os outros, a culpa dele. O B.O. Aqui é o C, filho. Eu nunca escondi a Artag de ninguém pra sair por causa de ninguém, mano. Mas tem o que hoje aí? Eu já não tô com essa opção. É isso então, gente. Eu acho que eu vou levar realmente pro outro mecânico pra fazer isso tudo que eu tenho que fazer. Cês viram ali. Eu não sei o que aconteceu naquela mangueira da turbina. O bagulho tava com cola e enforca-gato. Eu não sei quem fez aquilo. Não posso falar, não posso culpar ninguém. Mas foi um serviço porco. A gente tem que admitir. Isso é inevitável. E ia dar mais problema. Depois os outros chegarem falando pra mim. Ah, mesmo é bomba. Não, não é bomba. Fizeram errado ali o bagulho. Ia estragar mais coisa, Luiz. Estragar mais coisa. Então, um problema carrega o outro. Aí depois vai falar, ah, o problema tá na BMW. Não tá na BMW, não. Quem fez o bagulho ali errado. Sabe lá Deus quem. Então a gente vai levar agora pra um outro mecânico mesmo. Eu vou conversar com ele aqui agora pra resolver certinho essas dúvidas que eu tenho. Vou levar pra um outro mecânico pra fazer. Esse negócio tem que ser feito. E acabou. A BMW vai ficar zero. Vai surgir outros problemas no meio do caminho? Pode ser que surja. Mas pelo menos não vai ser esse negócio aí. Eu vou tacar a consciência limpa. E o body kit se passa, semana que vem tá chegando. Moleque, vai ficar louco. Tô indo embora agora então. É isso. Foi o update da nossa BMW de hoje. Já sabe. Deixa um like no vídeo pra nós aí. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.